Fala agora sobre supermercados. Quem tem ido às compras tem notado os carrinhos cheios e pagando menos em diversos itens da cesta básica. E isso tem refletido no consumo três-lagoense. Confira na reportagem. O consumo das famílias aumentou no ano de 2023, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Entre janeiro e agosto, a pesquisa apontou um aumento de 2,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. O economista Fernando Escófano aponta que os índices estão retornando a um patamar de normalidade visto no período pré-pandemia. Isso daí é um reflexo do aumento da renda das famílias. Os últimos dados do IBGE indicam que as famílias também tiveram aumento na sua renda de 4,60% no mesmo período. Isso daí traz pontos positivos para o consumidor, visto que, além do aumento da renda das famílias, o preço dos alimentos vem caindo. Só neste ano, a inflação dos alimentos já caiu mais de 2%. Isso daí é um reflexo de safras muito positivos que a gente teve neste ano. O aumento do consumo é influenciado pela queda nos preços dos alimentos, como aponta a pesquisa. 35 itens da cesta básica apresentaram reduções significativas ao longo do ano. No mês passado, o valor dos itens básicos tiveram uma redução de 1,7%. Atualmente, o valor de uma cesta está custando, em média, R$ 717,55. Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais registraram queda nos preços. A pesquisa da Abras também aponta que a região centro-oeste foi a que mais teve redução no preço dos alimentos, com 2,25%. Produtos como o feijão, o óleo de soja, a farinha de trigo e o frango congelado estão na lista dos itens que mais tiveram redução no seu valor. Em 2023, o óleo de soja foi o produto que mais abaixou no preço ao consumidor, com queda de 28,6%. Em seguida, vem o feijão, com redução de 12,7%. As carnes bovinas também se encontram na lista. Os cortes traseiros, como o colchão duro e colchão mole, por exemplo, caíram 12% no valor este ano. E os cortes dianteiros, como a assém e o peito, reduziram em 9,2%. O leite longa-vida caiu 3,3%. Os ovos, em 3%. E o frango congelado reduziu o valor em 2%. Quem precisa fazer as compras do mês já tem notado a diferença de valores. A Marina é dona de casa e sempre vai ao supermercado para pesquisar e levar os produtos necessários para manter o lar. Como uma boa observadora, ela já tem a lista decorada sobre quais alimentos estão mais baratos. A carne mesmo reduziu bem o preço. E os legumes, tem alguns que já reduziu um pouco o preço. O café, feijão, o arroz, o óleo, que nossa, a gente estava pagando tão caro no óleo, né? O leite também, a gente estava pagando quase 12 reais no litro de leite. Aí agora já abaixou bem. Aí tem as promoções do supermercado, então a gente acha bastante coisa em conta. Mas abaixou bem o preço, sim, graças a Deus. A Caroline também identificou que as compras no supermercado deixaram de pesar tanto no bolso. Agora ela consegue comprar mais e gastar menos. Sim, antes a gente vinha com certinho, comprava pequenas quantidades, ficava sempre atrás de oferta. Agora a gente consegue vir com mais tranquilidade.